Oi gente, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal, eu sou a Daisy Costa e hoje é o dia do nosso tutorial de modelagem e costura e eu vim trazer pra vocês o meu modelo campeão de vendas quando eu ainda atendia minhas clientes aqui no meu ateliê quando eu vendia muitas roupas que eu fazia, fazia muita encomenda e eu tinha aqueles modelos que mais eram vendidos, eram carro-chefe esse vestido é um deles e eu vim ensinar pra vocês o passo a passo pra que vocês venham fazer, desfilar com esse modelo maravilhoso e até mesmo ganhar uma rendinha, por que não, né? é um modelo muito simples de fazer, vou deixar rolando aí na tela pra vocês alguns que eu fiz pra clientes diferentes vamos começar com o retângulo da parte de cima do corpo que é a altura da blusa, medindo do ponto mais alto do ombro aqui nessa quedinha do pescoço, chegando até a altura da cintura na direção ali do umbigo, tá? então a gente vai usar essa altura e a circunferência total do busto essa medida a gente vai dividir por quatro pra desenvolver o nosso molde na quarta parte que é só a metade da frente combinado? vamos então pro quadro tenho aqui então meu retângulo inicial da frente vou trabalhar uma cava americana e um decote bem alto porque ele é franzidinho aqui e ele tem aquela cava que corta assim na diagonal então esse decote ele não vai ter uma queda muito acentuada eu vou trabalhar com uma queda padrão de 7cm pra todos os tamanhos então vou colocar aqui a queda de 7cm sendo que esse decote ele vai pegar toda essa extensão aqui de um ombro ao outro então ele não vai ser um decotezinho estreito então eu vou fazer uma abertura de um decote de canoa então normalmente eu uso 7cm pra um decote normal, mais acentuado pra esse eu vou usar em torno de 12, 13cm porque a gente vai franzir um pouquinho aqui também então eu marquei aqui e a gente vai ter um decote mais alto e mais largo agora eu vou medir a altura da minha cava essa medida você pode esticar o seu braço passar a fita nessa circunferência da articulação e usar a metade desse valor porque a cava total de respeito à cava da frente mais o contorno da cava das costas como a gente tá trabalhando só com a frente metade do valor sendo que você mede isso daqui com uma folguinha de dois dedinhos então você vai colocar a altura aqui e com uma leve curva eu vou ligar a cava no final do meu decote tendo esse resultado aqui aqui na cintura eu poderia fazer um ajuste só que não é a minha intenção pra esse modelo porque eu quero um efeito blusê na altura da minha cintura eu vou ter um elástico, um cintinho que vai segurar e acenturar essa peça aí eu vou poder puxar e dar aquele efeito blusê no meu vestido então eu não vou ajustar essa medida eu vou deixar ela com a largura do meu busto mesmo então esse aqui é o resultado da nossa peça aqui eu tenho a dobra do tecido da frente e eu vou cortar essa peça duas vezes na dobra do meu tecido eu posso cortar esse molde duas vezes na dobra do tecido e aí eu tenho todas essas costuras aqui embutidas ou eu posso cortar apenas uma vez na dobra e fazer um acabamento de viés ou de debrum que eu já te ensinei aqui no canal eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo pra você ver a diferença entre esses dois acabamentos que você pode usar aqui também aqui pro meu molde das costas eu preciso da metade da circunferência do meu busto aqui na frente a gente utilizou a quarta parte o total dividido por quatro aqui eu vou precisar da metade porque a gente vai fazer um transpasse você pode usar esse mesmo molde pras costas mas como eu estou reproduzindo a peça como eu fazia realmente pra vender eu vou fazer assim então eu tenho aqui tenho aqui a metade que é o meu centro das costas então o meu decote ele vai vir aqui primeira coisa que eu vou fazer aqui é trabalhar a largura do meu decote então eu vou fazer uma abertura de sete centímetros padrão não precisa ser muito aberto vou definir agora qual é a largura do meu ombro eu tenho aqui um ombro de 5 centímetros agora a mesma altura de cava que eu coloquei lá na frente eu vou colocar aqui atrás por quê? porque essas laterais aqui tem que bater na hora da costura então eu tenho que tirar a mesma quantidade inclusive você pode medir a lateral da frente e colocar na lateral das costas automaticamente vai sair aqui a mesma medida que eu tirei lá na cava vou desenhar a minha cava da mesma forma com uma leve curva e aqui que vai estar o grande detalhe preciso vir daqui e passar até aqui na minha outra lateral então eu vou determinar uma altura aqui pode ser de 5 centímetros não precisa ser nada além disso eu não aconselho que faça essa curva muito acentuada porque senão você não vai conseguir usar um sutiã vai ficar aparecendo aqui no meio das costas essa peça aqui eu vou cortar 4 vezes se eu quiser fazer embutida as costuras se não eu corto 2 vezes e faço também o acabamento de viés ou debrum tá? nas bordas aí vai depender do que você decidir pro todo da sua peça aqui em cima eu vou subir 2 centímetros ai minha caneta tá falhando por quê? eu vou virar isso aqui pra virar um túnelzinho porque o cadastro que vai entrar aqui ele vai passar, vai dar a volta do meu pescoço você entrar aqui vocês vão entender aqui em cima também é necessário eu dar uma subidinha de 2 centímetros tá? eu venho com a fita e venho marcando todo aqui o contorno e aí o detalhe que vocês precisam ter cuidado aqui quando vocês marcarem essa margem que vai ser virada pra fazer o túnelzinho e entrar o cadastro é que vocês tem que cortar isso aqui virado então primeiro vocês viram isso aqui pra dentro como se fossem costurar no papel mesmo e vai cortar essa linha aqui com esse papel virado vocês vão ver que vai sair uma pontinha dessa forma aqui que vai fazer toda a diferença na hora da costura tá? então na hora de cortar a cava dobrem a margem daqui do decote feito isso gente o traçado da parte superior do nosso modelo tá pronto tá? a gente só vai precisar cortar uma tira bem grande na largura total do tecido com 3 centímetros de largura pra gente fazer o cadarço que vai passar aqui no decote outro detalhe a parte de baixo desse vestido nada mais é do que uma saia EVAZ bem longa então você vai medir aonde vai terminar essa parte aqui da sua peça então você vai medir a partir daí pra baixo você vai medir quanto que você quer o comprimento da sua saia então ela pode ser curta pode ser na altura do joelho pode ser mídia pode ser longa eu vou fazer longa pra seguir o meu modelo mas você pode fazer as suas adaptações aí na sua casa inclusive colocar um short ou uma calça pantalona uma calça pantacur e transformar esse modelo de acordo com o seu gosto e seu tipo físico e a saia EVAZ eu já ensinei em um tutorial muito bem explicado que eu vou deixar linkado aqui na descrição pra vocês abaixo do vídeo que a gente faz a base da saia reta e a gente evolui pra saia EVAZ conclui de assistir esse vídeo pra você entender a etapa da costura depois quando você for fazer o seu molde você assiste esse outro da saia EVAZ porque aí gente você pode adaptar como eu falei pra outros tipos de modelo na parte de baixo combinado? vamos então pra etapa da costura e transformar essa ideia em peça real aqui pra fazer a saia de uma forma mais descomplicada você vai colocar o total da sua peça e depois partindo da altura da cintura você vai marcar a largura do quadril e vai deixar cerca de 2 ou 3 cm de folga isso pra sua peça não ficar apertada na cintura eu vou pegar a mesma medida da cintura da blusa porque tem que casar na hora da costura depois é só pegar a fita métrica ou uma régua e ir ligando esses pontos lá na barra eu vou esquadrar ali uma reta sem medida mesmo e depois eu vou dar continuidade àquela linha da lateral até chegar na barra essa é uma forma muito fácil de fazer uma saia EVAZ sem precisar fazer molde depois é só cortar o seu tecido aí eu tenho a saia da frente porque tá na dobra do tecido e agora eu vou pegar esse mesmo corte e posicionar lá do outro lado do meu tecido que sobrou pra cortar a peça de trás reparem que eu vou inverter a posição pra fazer com que eu economize tecido mas tem que tomar cuidado com a estampa de pé tá? a estampa que tem a direção não pode fazer isso senão vai ficar de cabeça pra baixo se você quiser a dobra do tecido também na peça de trás aí você vai precisar de muito mais tecido vou começar então fechando a minha peça pela parte da frente para para tudo eu preciso interromper esse tutorial pra te dar um recado muito importante na próxima segunda-feira após postar esse vídeo no dia 17 de junho às 9 horas da manhã eu preciso que você esteja muito atento aqui ao canal porque eu tenho um convite muito especial pra te fazer ativa o sininho confere aí se você tá inscrito se você tá com a sua notificação marcada pra você não perder esse recado porque eu sei que você vai amar vamos pro tutorial então e eu vou colocar direito com direito vou fazer as minhas costuras embutidas e eu vou fechar as duas cavas da peça da frente ai mamãe ai que amor quem fez? ai que linda a irmã pichou seu bebelho filha é importante em todas as partes curvas que a gente costurou agora a gente dá piques pra poder revirar a peça e ela não repuxar agora eu vou revirar aqui a minha peça da frente o decote tá aberto e eu vou fazer um pesponto só na parte do forro então eu vou abrir a peça vou pegar a folga de costura e vou puxar toda pro lado que vai ser o meu forro e vou pespontar vou passar uma costura bem em cima aqui da minha costura de montagem inicial eu agora vou passar um chulhado no meu overlock pra poder fechar e fazer um acabamento nesse decote você pode fazer um viete também fiz aqui então a costura no overlock na parte do decote da frente agora eu vou virar no avesso e vou dobrar o tanto que eu deixei lá na minha modelagem eu deixei aqui em torno de um centímetro e meio dois centímetros e é só bater uma costura reta aqui que é onde vai entrar o cadarço pra amarrar na minha peça da saia das costas eu deixei aberta no centro das costas eu fechei aqui no overlock e vou passar uma reta aqui na peça das costas eu coloquei direito com direito fechei a cava e também essa parte do decote e aí eu fiz alguns piques fiz alguns picotes ao longo dessa curva pra gente conseguir revirar sem essa peça repuxar e na parte que vai ser o meu forro que eu vou determinar que seja o meu forro eu vou fazer um pês-ponto na parte de dentro da peça na cava e também aqui no decote então eu vou abrir vou puxar essa minha folga de costura pro lado do meu forro e vou fazer o pês-ponto bem rente pronto agora que eu preparei a peça das costas eu vou colocar aqui direito com direito e vou prender essas peças aqui pelas laterais então eu vou passar uma costurinha bem aqui e outra do lado de cá porque vai ficar mais fácil da gente montar depois assim como eu fiz na peça da frente eu também vou passar um chulhado no overlock aqui nessa ponta e virar passando uma costura aqui pra fazer um túnelzinho onde vai passar o meu cadarço tenho aqui então a minha peça de trás finalizada já feito aqui o meu túnelzinho agora eu vou colocar a peça da frente direito com direito e vou embutir as costuras das laterais então eu vou pegar minha peça da frente vou abrir já que tem duas camadas se você fez com uma camada só é só costurar então eu vou colocar toda a peça de trás dentro da minha peça da frente e aí eu vou conseguir embutir pronto fiz aqui as minhas duas costuras das laterais aí eu vou revirar a peça colocar direitinho pronto eu tenho aqui então a parte de trás a parte da frente e a minha parte interna da peça toda sem costura bem limpinha agora eu vou encaixar aqui a minha pala direito com direito é só unir aqui as laterais e os piques centrais pronto aí eu vou passar uma costura em toda essa volta aqui na reta e no overlock pronto apliquei aqui o meu coizinho a minha pala agora eu vou unir na saia da mesma forma prontinho uni a saia no meu cois tenho aqui então a parte de cima do meu vestido a pala e a saia lembrando que você pode fazer a saia inteira sem essa divisão foi porque o meu tecido não deu então eu precisei aumentar só uma estratégia pra aí aumentar o comprimento da peça já passei um chulhado no overlock aqui na barra você pode virar duas vezes uma bainha de lenço ou fazer um over e vira overlockar e virar uma vez só faz a bainha da barra e agora pra finalizar de vez o nosso modelo eu vou pegar aqui a tirinha que eu cortei no fio reto com 3 centímetros de largura e vou fazer uma alcinha de rolotê vou virar aqui direito com direito costurar ao longo de todo o comprimento e revirar se por acaso a parte de trás de vocês ficarem muito abertas e aparecer o sutiã você faz a prova e marca a altura que você precisa fechar e dá só um pontinho de vai e vem a parte de baixo pode até ficar solta e aqui em cima é só dar um nozinho na pontinha do cordão pra cintura você pode fazer um cintinho da mesma forma que a gente fez aqui com o próprio tecido mas como o meu não deu eu vou usar um cinto comum mesmo e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto